Música É dos teus olhos da luz Que lumei com luz Minha nova ilusão É dos teus olhos que eu vejo O amor e o desejo do meu coração Eu sou um poema na terra Uma estrela no céu Um tesouro no mar Tanta felicidade Que nem a metade Eu consigo exaltar É dos teus olhos da luz Que lumei com luz Minha nova ilusão É dos teus olhos que eu vejo O amor e o desejo O amor e o desejo do meu coração É dos teus olhos da terra Uma estrela no céu Um tesouro no mar É dos teus olhos da felicidade Que nem a metade Eu consigo exaltar Se um feijão descobrisse A doção e a delícia Que os teus olhos têm Jamais gostaria As casas trezeiras Por entre as roteiras Em jardins de ninguém O amor e o desejo do meu coração E o desejo do meu coração E o desejo do meu coração Surpresa que apresaleceu Nas mulheres Amém do coração Um amor imortal Que abrirá Se quiseres Amém do coração Amém do coração Amém do coração O amor descobri-se, a doçura e a renguí-se que os céus lá nos tem, jamais voltaria as almas brejeiras, por entre as roteiras e jardins de ninguém. O amor descobri-se, a doçura e a renguí-se que os céus lá nos tem, jamais voltaria as almas brejeiras, por entre os céus lá nos tem, jamais voltaria as almas brejeiras, por entre os céus lá nos tem, jamais voltaria as almas brejeiras, por entre as roteiras e jardins de ninguém. O amor descobri-se, a doçura e a renguí-se que os céus lá nos tem, jamais voltaria as almas brejeiras, por entre as roteiras e jardins de ninguém.